O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia para o teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. A Câmara de Vereadores de Itapes irá realizar nesta terça-feira, 13 de março, um seminário sobre as políticas públicas para a mulher. O seminário será realizado a partir das 19h na Câmara Municipal de Itapes. Participe e debata esse assunto tão importante. A Câmara Municipal de Itapes